Vocês vão tirar mesmo? Será que vai mesmo? Eu vou junto com vocês, eu vou junto com vocês. Eu vou com vocês, junta ou não todos? Não, vocês fazem o serviço, mas vocês estão fazendo essa sacanagem. O serviço que você está fazendo é sacanagem. É jogo susto. Não, não, é pobre. É jogo susto. O serviço que você está fazendo é autorizado. Não precisa ser da licença que eu não posso. Joga assim não, uau. Estou pensando que isso aí é o quê? Baixo bosta nenhuma. Baixo bosta nenhuma. Baixo bosta nenhuma. Que vergonha. O cara está trabalhando, gente. Está trabalhando. Está trabalhando, não está roubando não. Não, você não vem dirigir nada com nós não. Fica caladinho aí. É uma vergonha. Ele é bandido não, uai. Ele está gritando aqui, sei. Ele é bandido não, uai. Ele está trabalhando. Não. Estraga a fruta dele. Estraga a fruta dele. Ele comprou e pagou, uai. O que é isso aí? O senhor vai dar o funcionário. O senhor está julgando o meu metradorista. Olha, você vê que covardia, olha. Não, não vou dar porra nenhuma. Nem a polícia acha certo isso, gente. Está trabalhando. Está trabalhando. Você controla tudo, tudo. O pessoal está vendo aqui. Perseguição que vocês estão comigo. Pergunta se alguém aqui acha certo isso aqui, ó. O que está passando aqui. Deixa eu dar uma menor onda de apostência de dinheiro. É preciso seguição. E peca mudar o dinheiro. Não, mas é sinal. Manda alguém aí, gente. Está trabalhando, gente. Não, uai. Está trabalhando. Mura a legislação. Mas é tudo ladrão, uai. E o prefeito, vocês não prendem? Não, uai. E por que o prefeito depois veio pedir desculpa a ele? É, uai. Deixa eu ver. Agora vai prender de novo? Vai prender o trem dele? Nossa senhora. Que pesado. Eu estou fora do quadrado. Ajudar uma pessoa de identidade pobre aí, vocês não ajudam, né, a prefeitura, né? Agora.